Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. Então este é o segundo vídeo deste ano, se ainda não viram o meu primeiro vídeo do ano, vão lá ver, vão perceber assim muito do que se está a passar comigo neste momento e se quiserem estar atualizados com tudo, já sabem, o link vai estar aqui, acho que é deste lado que aparecem os links. Sim, portanto, para este vídeo, se quiserem ir lá ver. Hoje se calhar assim um pouco em termos de continuação deste vídeo, assim um bocadinho mais pessoal, vou também fazer um vídeo bastante pessoal e bastante introspectivo sobre a minha vida, digamos, e o que eu espero dela. Portanto, é um vídeo que eu tenho estado a ver algumas pessoas fazerem, acho que a pessoa que eu vi fazer primeiro foi a Sammy do Beauty Crush. Ela foi a primeira pessoa que eu vi fazer, mas ela já também fez porque outra pessoa fez, portanto, não é super original, mas ainda não vi muita gente a fazer e eu achei, na altura achei boa ideia, mas foi mesmo muito difícil. Portanto, que vídeo é este? Ainda não disse. O vídeo chama-se, como podem ver, com o título 30 coisas antes dos 30. Portanto, 30 objetivos, 30 coisas que querem fazer antes dos 30. No meu caso eu tenho 25, portanto faltam 5 anos. Portanto, digamos que é assim a médio prazo, não é curto prazo, mas também não é longo prazo. Foi muito difícil, muito difícil pra mim encontrar 30 coisas pra vos falar. As pessoas que eu tenho visto têm dividido em 3 categorias, lazer, pessoal e profissional. Têm dado 10 coisas, digamos, para cada categoria. Eu não consegui arranjar para o profissional. Neste momento, então, em que a minha vida profissional está assim muito na corda bamba e não é, não há, não existe, digamos. Portanto, ainda mais difícil é pra mim. Eu tive mesmo muita dificuldade a encontrar, portanto, não tenho 10 profissional. Acabei por pôr depois nas outras categorias, na categoria do lazer e do pessoal, mais coisas. Então, acho que já perceberam mais ou menos este vídeo, foi mesmo muito difícil pra mim. Eu acabei por, ao invés de buscar coisas que eu quero fazer e buscar mais coisas do género, do ponto de vida em que eu quero gestar. Estou a ver, psicologicamente, não são tudo coisas físicas e coisas palpáveis. São muitas delas estados de espírito que eu quero atingir até aos 30. Por isso, vou-vos dizer, então, quais são essas coisas para vocês depois poderem perceber bem. Então, talvez vou começar pelo lazer, que é, se calhar, o mais fácil. Tenho aqui as minhas notinhas. Já conhecem este livrinho? É o livrinho rosa. Vou passar a dizer-vos, então, as coisas de lazer que eu gostava de fazer antes dos 30. Em geral, eu gostava de viajar mais. Portanto, em primeiro lugar, eu gostava de viajar mais com o meu namorado. Nós já tivemos... já fizemos quantas viagens? Duas, acho eu. Uma muito curtinha e uma assim maiorzinha, mas gostava de ter a oportunidade de viajar mais com ele, de conhecer muito com ele, de nos conhecermos a nós próprios. Acho que é uma ótima altura também para conhecermos outra pessoa, viajar com ela. Portanto, gostava de viajar mais com o meu namorado. Muitas das minhas coisas estão em volta do viajar. Gostava também de viajar mais com os meus amigos. Tenho viagens planeadas com duas amigas já há alguns anos e ainda não consegui realizar nenhumas. Portanto, Tânia, Rita, ainda não esqueço de vocês. A vida tem sentido à frente de conseguirmos concretizar estas viagens, mas ainda quero muito fazê-las e quero fazê-las nos próximos 5 anos, sem dúvida. Portanto, já que estamos assim numa de viajar, vou dizer também as coisas específicas que eu gostava de fazer e os sítios específicos que eu gostava de visitar. Adorava ir à América do Norte, portanto, visitar a América, qualquer sítio, vários sítios. Uma das tais viagens que eu tenho programadas, ou que eu tenho assim visão de fazer com uma amiga minha, é à América, é o género de uma road trip. Adorava conseguir concretizar isso com ela. Adorava ir assim a um sítio mais paradisíaco, mais praia, tipo Maldivas, Grécia, esse género assim de onda. Claro que Grécia e Maldivas são dois sítios muito diferentes, mas estão a perceber assim, uma viagem assim mais descontraída, porque sempre que eu viajo eu costumo fazer viagens mais culturais e que dão mais para conhecer e passear e experienciar e acabo por não descansar e não ficar mesmo a papo para o ar. Portanto, acho que só na altura e nos próximos 5 anos adorava fazer uma viagem dessas. Uma coisa que eu também adorava fazer relativamente a viagens é fazer uma road trip dentro de Portugal com alguns amigos, com o Tiago, claro. Isso é uma coisa que eu tenho mais ou menos emocionada com a minha prima, fazermos tipo dois casalinhos e pegarmos a noja, alugarmos uma caravana ou uma carrinha ou qualquer coisa e fazermos uma road trip assim em volta de Portugal. Acho que também seria muito interessante e sermos nós próprios a fazer a viagem também ajuda a conhecermos melhor os sítios e é assim um bocadinho mais espontâneo e se quisermos parar aqui paramos, se não quisermos não paramos. Acho que acaba por ser muito mais natural. E se calhar mais agradável. Outra coisa que eu adorava atingir em termos de lazer, digamos, ou o estado de espírito que eu gostava de atingir até os meus 30 anos é ser um bocadinho mais corajosa e aventureira com as minhas decisões, digamos, de lazer. Eu não sou a pessoa mais assustadiça à face da terra, eu não sou a pessoa menos desportiva à face da terra. Eu acho que sou, se calhar, o intermédio. Muitas vezes sou um bocado medrosa e acabo por não fazer aquelas coisas mesmo que eu queira fazer, então gostava de ser um bocadinho mais aventureira, de ser um bocadinho mais espontânea nas minhas atividades, um bocadinho menos preocupada com o que pode acontecer. Basicamente é isso. Ora, uma última coisa relativamente a viagens é... Gostava de fazer uma viagem surpresa, portanto isto tem um bocado a ver com a parte de ser um bocadinho mais aventureira e impulsiva, e não é impulsiva, mas espontânea, digamos, é fazer uma viagem surpresa. Isto, por acaso, eu já tinha visto uma pessoa no YouTube a falar sobre isto e depois uma amiga minha há uns meses atrás também me disse, me falou sobre isto, existem sites em que vocês podem comprar, digamos, uma viagem surpresa que vocês não sabem para onde vão, só sabem assim uns dias antes para onde vão. e eu acho que isso, por um lado, até seria muito fixe porque nós às vezes pensamos demasiado acerca do sítio onde vamos ou criamos expectativas muito grandes e muitas vezes as coisas até são bonitas, até são especiais e interessantes, mas as nossas expectativas é que estragam as coisas. Portanto, eu acho que se for assim uma coisa surpresa, nós não temos tempo de criar muitas expectativas, nós não sabemos onde vamos e o que é que sai é de lá, desde que nós estejamos bem acompanhados e desde que nós estejamos no estado de espírito certo, vamos gostar. Portanto, eu acho que seria também uma ótima coisa a fazer, é uma viagem surpresa. Como vocês já viram, uma parte muito importante da minha vida é querer viajar, mas agora vou passar um bocadinho mais para outro assunto, que seria então isto que eu faço aqui, isto acaba por ser também lazer, é uma coisa que eu adoro fazer, não é o meu trabalho, mas que eu gosto mesmo muito de fazer e que faço e que tento fazer como se fosse o meu trabalho, mas acaba por ser lazer na mesma. E então, tenho alguns objetivos que quero atingir durante os próximos 5 anos. Um deles seria crescer aqui no canal em termos de subscritores, portanto, neste momento eu tenho 5 mil, quase 6 mil e gostava daqui a 5 anos, eu não gosto de pôr números porque é difícil, mas eu acho que se tivesse, por exemplo, uns 20 mil subscritores, eu iria ser a pessoa mais feliz à face da terra. Eu levei mais ou menos 5 anos, portanto, eu estou no YouTube há 5 anos e meio, mais ou menos, sim. Vou esse tempo a chegar onde cheguei agora, portanto, acho que é se calhar pedir muito, nos próximos 5 anos conseguir ganhar 15 mil subscritores, mas adorava mesmo muito e vou trabalhar por isso. Estava também por conseguir melhorar a qualidade destes vídeos, quer seja a nível de imagem, a nível de som, a nível de luz, portanto, tudo isso. Eu realmente já pujo, já investi um bocadinho em termos de câmaras e tudo mais, mas fora da parte da câmara ainda não investi muito, mas se realmente quero conseguir ter resultados, gostava também de ter uma qualidade boa nesses resultados. Portanto, é uma coisa que eu atenciono fazer nos próximos anos, é melhorar aqui a qualidade e melhorar também a capacidade que tenho para criar. Outra coisa, ainda ligada aqui à parte do canal e dos canais no YouTube, está ligada e não está, porque também é uma coisa um bocado pessoal para mim, para o meu gosto, que seria vlogar mais. Portanto, eu até vlogo com alguma frequência, mas acabo por deixar aqueles dias mais especiais e não os vlogar. E acho que há muita gente que está a tentar andar para trás, que é não vlogar os dias especiais, mas eu queria vlogar os dias especiais e queria poder ter uma coisa que eu pudesse revisitar e como se experienciar tudo outra vez. Eu adoro ir ver vlogs antigos e ver o que é que estava a sentir e ver o que é que estava a fazer. E acho que se conseguisse capturar dias especiais, isso seria ótimo. Tanto para mim, como para a minha família, como para os meus filhos, por exemplo, verem o que é que eu fiz e por aí fora. Acho que seria muito interessante. Imaginem daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos eu ter dias especiais gravados. Acho que deve ser uma experiência brutal reviver. A última coisa que eu tenho aqui nos pontos do lazer é tocar-me um pouco no outro curso meu, que é a História de Arte. Não sei se sabem, mas o curso que eu tirei na Universidade foi de História de Arte. E apesar de eu não estar de todo ligada à História de Arte de momento, é uma coisa que eu ainda gosto muito, interessa-me muito e gostava assim, para enriquecimento próprio, digamos, sem querer fazer alguma coisa com isso, sem querer ter uma profissão nisso, mas para enriquecimento próprio, por gosto próprio, ter assim um bocadinho mais de ligação à ensaia. Nem que seja por pesquisas próprias, ler mais livros, viajar a sítios que tenham a ver com marcos especiais que eu queira conhecer, por aí fora. Portanto, dedicar um pouco mais a incorporar na minha vida a arte e as coisas que me interessam na História de Arte. Então, na categoria do lazer, estas são as coisas que eu quero atingir e conseguir alcançar antes dos 30 anos, ou até aos 30 anos. Agora vamos passar à parte pessoal. Não foi das mais difíceis, era mais difícil também para o profissional, mas também não foi muito fácil. Uma das coisas que eu gostava de fazer até aos 30 anos é conseguir acabar de pagar o meu carro. Acho que é possível, não é assim nada do outro mundo, em princípio vou conseguir, por isso é um dos meus objetivos. Nos próximos 5 anos gostava também de sair da casa dos meus pais, portanto, estar numa posição económica, financeira, em que eu consiga viver sozinha e ganhar assim um pouco de independência, não só para proveito próprio, porque é bom termos o nosso espaço e estarmos sozinhos, mas também porque acho que é assim que nós aprendemos a fazer as coisas e é assim que nós ganhamos responsabilidade. Portanto, aqui em casa, quer eu queira, quer não, acabo por vacundar um bocadinho, porque sei que se eu não fizer, alguém faz. Acho que quando estiver sozinha vai ser muito... Aliás, eu sei que quando estiver sozinha vai ser muito diferente porque eu já estive sozinha. Gostava muito nos próximos 5 anos poder sair de casa. Não que eu não goste dos meus pais, obviamente, mas acho que se também estiverem na minha situação, também se sentem igual. Gostava de nos próximos 5 anos criar assim uma rotina de saúde e fitness, digamos, mais constante e vocês se seguem os meus blogs, sabem que eu gosto de ir ao ginásio, gosto de comer bem, de vez em quando, gosto de comer. E preocupo-me-se mais ou menos com esse lado, mas gostava que fizesse parte da minha vida de uma forma mais consistente, portanto, quer seja ir ao ginásio ou quer seja ser mais ativa no exterior. Gostava de dar assim um bocadinho mais de importância e de ter mais tempo e de que a minha vida revolvesse um pouco mais em volta de estar constantemente em forma e constantemente bem psicologicamente e fisicamente. Falando psicologicamente, se me conhecem também sabem que eu tenho alguns problemas de insegurança e ansiedade. Eu nunca fui de igreja cercada com nada, portanto, eu não sei que não me lhe dar, mas basicamente às vezes não funciona. e certas situações sociais são muito complicadas para mim e acabam por me atrapalharem a alguns pontos da minha vida. Se eu quiser que alguma coisa aconteça na minha vida que não seja profissional, mas também não seja propriamente entre a minha família e amigos, também tem algumas complicações por tudo o que seja eu ter que falar com alguém é muito complicado. E a maioria das pessoas não compreendem isso porque eu faço isto, mas eu estou aqui sozinha neste momento, estou a falar para uma máquina e a máquina não está a julgar e uma vez que eu ponho as coisas na internet está a distância que se cria é o suficiente para eu já não me sentir incomodada. Funciona para mim, pode não funcionar para outras pessoas, para mim funciona, portanto, isto é uma forma que eu tenho de me expressar porque realmente eu estou aqui sozinha e se eu disser alguma barbaridade eu posso cortar. Pronto, sim, uma coisa muito importante para mim é conseguir ultrapassar isso e conseguir não ser tão socialmente incapacitada. Um pouco relacionado com isto está o meu outro ponto que é ser mais positiva. Portanto, uma das coisas também que me atrapalha muito é o facto de ser muito negativa e de criar assim, criar bichos e monstros na minha cabeça que acabam por fazer com que depois do meu outro problema que é então a ansiedade social se torne ainda pior porque eu começo a imaginar coisas negativas sobre uma situação e pronto, conseguem perceber. Ser mais positiva. Ser mais positiva basicamente não achar que tudo vai correr mal e pronto, eu gosto sempre de ser realista. Eu digo que sou realista que não sou negativa mas já chegamos à conclusão que se calhar sou um bocado negativa. Sim, para mim é muito importante também não ser iludida pelas coisas. Portanto, também não quero ser aquela pessoa que acha que tudo vai correr bem e depois está sempre a levar as chapadas na cara. Não, também não quero ser isso mas e perceber quando uma coisa sou eu que estou a ser realista ou sou eu que estou a ser negatinho. Outra coisa que eu gostava de conseguir fazer até aos meus 30 anos e que é muito importante para eu conseguir outras coisas que quero também é aprender a gerir melhor o meu dinheiro. Eu não sou, quer dizer, eu não sou terrível, não fico a dever dinheiro a ninguém propriamente, não gasto dinheiro que não tenho propriamente mas não sou muito boa a poupar. Portanto, tudo o que seja chegar ao final do mês e estar sem dinheiro sou eu. Posso não, imagina, não tenho dinheiro e não gasto também, não crio dívidas, digamos, mas não consigo poupar, não consigo, não sou muito boa a pensar, ok, não pões aqui, pões ali, gostava de ser assim um bocadinho melhor e de conseguir poupar mais. gostava também de ser uma pessoa que consegue acordar sempre cedo. Eu adorava ser uma pessoa da manhã, estão a perceber? Eu já tentei e tento muito, é muito difícil para mim porque eu tenho alguma dificuldade em deixar dormir e ao ter dificuldade em deixar dormir faz com que tenha dificuldade em acordar de manhã. Não sou muito boa de manhã, sou muito lenta de manhã a acordar e a despachar, mesmo que me levante da cama leve muito, muito tempo, muito, muito tempo. Portanto, eu gostava mesmo de conseguir trabalhar para que seja natural para mim me levantar cedo. Eu gosto mesmo de ser uma pessoa acorda cedo que despacha logo tudo que tem a fazer e depois não está assim à noite a tentar fazer trabalho e fica quase a deixar-se dormir. Eu gostava de ser uma pessoa que acorda cedo. Assim, um pouco parecido com isso é deixar de procrastinar tanto. Eu também consigo procrastinar durante bastante tempo que é basicamente não fazer nada durante muito tempo, estar a enganhar e a enrolar, não ser tão competitiva quanto gostaria de ser. Portanto, nestes próximos anos quero trabalhar nisso, quero trabalhar em ser mais produtiva, em ser mais assertiva naquilo que tenho que fazer, em me organizar de forma a as coisas acontecerem. Portanto, isto é pessoal, no profissional sou muito diferente do que sou em casa. Uma coisa que gostava também de fazer mais é ler. Eu, quando estava a estudar e quando promociei a minha adolescência e quando estava ainda na universidade e tudo, lia bastante até, graças à minha melhor amiga Rita que me empresta todos os livros. Mas ultimamente, desde que saí da universidade, não tenho lido quase nada. Se li um ou dois livros, é muito. E eu gostava mesmo muito de ler, era uma forma também de me abstrair as coisas, na criatividade e não sei, gostava muito de voltar a conseguir arranjar tempo para ler e de achar que realmente gosto de ler e não quero que seja tipo uma tarefa, ok, quero ler porque sei que é bom. Não, queria mesmo de conseguir incorporar na minha rotina ler mais. Uma outra coisa que eu acho super importante e que especialmente agora com a idade aumentar e que eu gostava de fazer é educar um bocadinho mais acerca do mundo, do mundo em que vivo, da política. É uma coisa que nós não aprendemos assim muito e que realmente nós só vamos descobrir se tivermos interesse e se tivermos curiosidade de ouvir, de ver as notícias, de pesquisar por nós próprios, de falar com pessoas acerca do assunto. Portanto, saber o que está a passar no mundo eu acho que é importante. É muito difícil, eu sinto que é muito difícil porque mesmo às vezes quando a gente ouve as notícias seja não está a par dos assuntos, nós não ficamos sempre sem perceber nada na mesma por isso não é só apegarmos em nós e assistirmos às notícias das oito. Eu acho que é um bocadinho mais que isso, é um bocadinho mais trabalhoso. E também coisas, por exemplo, que envolvam, ok, sair de casa é bonito mas há muita coisa que envolve, muita coisa que os nossos pais fazem por nós e que nós não sabemos fazer e que se calhar eu até sou pior do que muitas pessoas mas eu não sei fazer nada sozinha em termos de burocracias e essas coisas todas eu não peço nada disso e acho que é importante especialmente se realmente eu quero fazer essa mudança de ser mais independente conseguir fazer essas coisas e saber fazer essas coisas isto também é um problema para mim por causa da outra parte da ansiedade social não me deixa também conseguir fazer muitas coisas sozinha mas é tudo uma bola não é? Portanto isto acaba tudo por estar ligado e estas coisas todas que eu quero estes objetivos que eu tenho como eu disse isto não são coisas necessariamente são mais estados de espírito mas acho que são importantes na mesma e já a última coisa a nível pessoal que eu quero conseguir fazer ou ter ou ser até aos 30 anos é ser mãe sempre quis ser mãe desde que me lembro e continuo a querer portanto e gostava de ser mãe antes dos 30 ou até aos 30 e pronto claro que tudo depende da minha vida e da pessoa com que eu estou e da minha situação financeira familiar e tudo mais mas se tudo estiver mais ou menos de acordo gostava muito de ser mãe nos próximos 5 anos agora vamos passar à parte que foi mais difícil para mim que é a categoria profissional nesta categoria eu tenho menos coisas para vos falar porque realmente eu sou numa fase na minha vida um bocado em que estou um bocado perdida portanto é difícil para mim dizer-vos os objetivos que eu tenha são todos assim um bocado laços um bocado gerais não são específicos a nenhum emprego a nenhum trabalho porque realmente eu neste momento não tenho nenhum emprego claro que em primeiro lugar na minha lista está encontrar o meu trabalho de sonho portanto é isso que eu estou a tentar fazer neste momento é descobrir aquilo que eu gostava de fazer para o resto da minha vida aquilo que me vai fazer feliz aquilo que me vai fazer acordar de manhã e pensar bora trabalhar e o meu problema não é não conseguir trabalhar nisso é eu não saber o que isso é ainda espero que até aos 30 anos já tenha conseguido não só encontrar e saber qual é que é o meu trabalho de sonho mas também conseguir trabalhar nele que são duas coisas diferentes uma coisa que eu também gostava de fazer nos próximos anos é aprender aprender diferentes ofícios digamos diferentes coisas acho que é a única forma também que eu tenho de descobrir aquilo que quero fazer muitas vezes sou-te um bocado reticente porque estou a perder tempo com isto já sei que não gosto mas o que é verdade é que a gente não sabe se gosta podemos ter uma ideia não é? mas não sabemos se gostamos até experimentar muitas vezes a gente acerta e sabe que não gostam e não gostamos mesmo mas por outras vezes podemos nos enganar e podemos nos surpreender portanto gostava de aprender assim a fazer diferentes coisas não sei nem sei dizer o que mas gostava de ser muito mais receptível a aprender diferentes ofícios uma coisa que eu também gostava muito de fazer e adorava conseguir fazer antes dos tinta é ter o meu próprio negócio não é que eu não gosto de trabalhar para outras pessoas mas eu sempre os meus pais têm o próprio negócio e eu sempre vivi nesse ambiente digamos e é uma coisa que eu gostava muito de ter para mim gostava também de poder incorporar na minha vida profissional uma fortuna mais criativa portanto como já vos disse o meu curso na universidade foi História de Arte no secundário Artes Visuais portanto apesar de eu não ser artista digamos eu gosto muito desse mundo e apreci muito a arte e tudo o que está relacionado com ela portanto gostava muito de poder incorporar uma vertente criativa no meu trabalho e embora não nos saiba dizer o que é exatamente eu sei que isto é tudo muito vago mas é assim que eu estou honestamente adorava que que eu pudesse ter uma vertente criativa mesmo que não fosse uma coisa que fosse totalmente ligada ao mundo das artes mas que de certa maneira incorporasse algo em que eu pudesse trabalhar a minha criatividade a nível pessoal também tenho alguns problemas que eu gostava de trabalhar a nível mental digamos e que é acreditar mais nas minhas capacidades ser um bocadinho mais mais justa comigo própria e realmente exato conhecer aquilo que sei fazer e acreditar naquilo que sei fazer e não não achar que que não consigo fazer as coisas ou que não sei fazer as coisas que é uma coisa que eu acho extremamente e é por isso que eu tenho tanta dificuldade também em ir a entrevistas e em procurar trabalho porque eu penso sempre que não vou conseguir fazer ou que não sei fazer ou que vai haver alguém que faz melhor que eu e que não me vão escolher e pronto melhorar assim um bocadinho é esse nível uma coisa que eu também adorava fazer é criar algo ter algo produzir algo que tenha o meu nome digamos que seja um produto meu um produto que eu fiz que eu criei quer seja roupa quer seja uma coisa de beleza quer seja uma coisa de alimentação quer seja uma coisa o que quer que seja não é uma coisa física que eu possa ter criado e que tenha e que esteja diretamente ligada a mim este último ponto está se calhar muito ligado à parte de ter um negócio próprio que é e acho que a maioria das pessoas adorava quer dizer há pessoas que gostam de rotina por isso se calhar nem toda a gente adorava mas eu adorava ter um trabalho em que os horários fossem assim mais flexíveis e que eu pudesse por exemplo ok eu tenho que fazer uma coisa e essa coisa tem que estar pronta até dia X vou trabalhar se for preciso os dias todos para a coisa estar pronta até dia X mas depois tenho estes dias livres ou se quiser trabalhar de manhã trabalho de manhã se quiser trabalhar à noite trabalho à noite uma coisa mais flexível que eu faço as coisas ao meu ritmo não sei se é porque é o que eu estou acostumada a viver mas é maravilhoso poder ter essa liberdade de trabalhar quando se quer e precisa e depois também estar livre quando se quer e precisa isso é realmente o sonho não é? nem sei porque é que estou aqui obviamente mas pronto isto é pedir muito é coisas que eu quero atingir até aos 30 anos porque daí para a frente o que é que eu vou fazer daí para a frente é tipo solidificar isto tudo porque parece que estou a pedir para fazer tudo antes dos 30 é cedo sim realmente é cedo e é se cada um ambicioso e não quero ter que consiga fazer estas coisas todas antes dos 30 mas gostava de conseguir fazer a maioria delas que é para depois ter bastante tempo para usufruir delas e para trabalhar nelas e para por exemplo as partes do lazer são muito importantes eu fazer agora porque mais tarde vai ser mais difícil de arranjar tempo se criar uma família se criar um negócio é importante que eu faça as partes do lazer mais cedo em vez de mais tarde a nível pessoal claro que muitos destes problemas que eu mencionei aqui quanto mais cedo eu conseguir realmente trabalhar neles melhor a nível profissional se calhar é aquilo que está a ser mais aberto que se calhar ok se não conseguir até aos 30 não é o fim do mundo claro que seria ideal mas não é o fim do mundo é isso que eu tenho hoje para vocês espero que tenham gostado espero que não tenha sido muito maçudo eu estou a filmar há imenso tempo portanto eu vou tentar cortar isto o máximo conseguir já sabem se gostaram deste vídeo e me tomo gosto comentem por baixo também se têm alguma ideia daquilo que gostavam sem dúvida atingir até aos 30 anos ou se têm mais de 30 anos até aos 40 anos digam comentem abaixo a vossa idade e também o vosso patamar o vosso nível e aquilo também que gostavam de fazer e de alcançar me escrevam também se ainda não são subscritores já sabem ajudem-me a conseguir um dos meus objetivos que é chegar aos 20 mil subscritores e vejo-vos no próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti